Alô galera que acompanha o canal TV Fagundes. Hoje a gente vai conhecer um pouquinho dos projetos do ambientalista Arami Fablício. E o projeto que a gente vai conhecer hoje é o projeto Natureza Livre. Então vem comigo logo após a vinheta. Arami Fablício É isso aí. Liberdade para esses inocentes. Aí o legal é que essas aves foram doadas por pessoas que não querem mais criar as aves. E eu espero que as pessoas tomem consciência e não prendam animais. É isso aí. Estamos quebrando essas gaiolas. Isso aí é um inferno para os animais. A gaule bonita é assim. Aqui é o projeto Natureza Livre. É uma área de estrutura. É isso aí. Arami Fablício. Tchau. Tchau. Legenda por Sônia Ruberti